Versão Brasileira Máquina de Dublagens Pra contar essa história, eu preciso introduzir vocês a um novo personagem na minha vida Eu tento manter partes da minha vida privada e fora do YouTube Mas essa história não faria sentido se eu chamasse essa pessoa de... Uma amiga minha Nós conversamos e ela disse que tá tudo bem eu contar pra vocês que... Caras! Eu recebi a maior honra que um YouTuber poderia receber Uma namorata! E eu vou tá chamando ela nesse vídeo de quê? Isso aí, eu tenho uma namorada, então vocês podem parar de perguntar se eu gosto de caras Quer dizer, tecnicamente eu ainda poderia gostar de caras, mas... Por favor, parem Cara, eu tenho músculos! E uma namorada? Até eu tô com inveja De mim mesmo? Agora, pra tirar esse gigantesco elefante pra fora da sala Não é a Jayden e também nunca foi a Jayden E também não é a elefante A elefante terminou comigo porque eu não parava de chamar ela de elefante Eu sei que a internet tem seus chips, mas... Deixa eu falar isso uma única vez Não é legal chipar duas pessoas que tem suas próprias vidas e relacionamentos fora do YouTube Felizmente, tudo isso é óbvio e eu espero que vocês tenham tanto nojo disso quanto eu Porque alguns de vocês não parecem se importar que são as pessoas reais atrás das câmeras Isso realmente pode afetar nossas vidas pessoais Mas voltando ao assunto Um dia, durante a quarentena Eu e a minha namorada Estávamos um pouco... Entediados e também um pouco deprimidos Como qualquer um na quarentena Nós compramos passos anuais pra Disneylândia E estávamos pensando em ir no parque todos os dias de 2020 Mas as coisas acabaram indo ladeira abaixo E eu nem sei se eu vou conseguir um reembolso Eu não vou, né? E um amigo meu me contou que uma coisa que ele fez pra dar uma animada Foi pegar a namorada dele e dirigir pra praia pra eles terem um piquenique dentro do carro Enquanto eles relaxaram e viram o pôr do sol E eu achei isso legal e tranquilo pra cacete Então eu e a minha namorada decidimos que também iríamos à praia recém aberta Pra ficarmos tranquilos pra cacete Claro que usamos máscara e respeitamos o distanciamento de 6 metros Até pra gente Na minha cabeça eu achei que a gente fosse encontrar uma área isolada E perceber o longo caminho sinuoso através das florestas e povoados Que nos levam a este vasto oceano Que? Então naquele final de semana pegamos nossas coisas de praia, sanduíches e nossos cachorros E começamos a jornada de uma hora pra tranquilidade total A Fluffy fica sempre muito animada quando veste uma coleira Então a energia dela no carro é tipo É, vamos pra algum lugar, onde será que tamo indo? E o cachorro da minha namorada, que eu vou estar apelidando de... Fluffy 2, é mais tipo Irmão, será que eu tô em Alagoinha? A viagem começou bem, até mais ou menos uns 45 minutos tava tudo de boa Mas eu não faria um vídeo se a viagem inteira tivesse sido só flores Do nada o Fluffy 2 começou Um, 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 um E se você tem um cachorro, você sabe que a partir desse ponto a casa vai cair Ou melhor ainda, as colhas vão subir E a emoção e o clima que vão cair Então o Fluffy 2 vomitou tudo em cima da perna dela e no chão do carro inteiro A gente saiu rápido do carro pra ninguém desmaiar por causa do tiro forte Nós usamos os guardanapos que tinham com a gente pra limpar o carro inteiro e o cachorro E depois chegamos fora na sacolinha de sanduíches que agora virou uma sacolinha de vômito Isso foi um pequeno empecilho em nosso caminho, mas ainda estávamos determinados a ficar de boa e relaxar na praia Mas eu não faria esse vídeo se a viagem inteira tivesse sido só flores e vômito de cachorro A gente seguiu o caminho e estávamos meio tensos que ele pudesse vomitar de novo Mas eu tinha um jeito de animar aquela viagem Já que a gente estava indo pra praia, eu decidi tocar músicas populares de praia, como Surfing USA Mas quando começou a tocar California Girls, o Fluffy 2 começou E ele ia botar tudo pra fora, tipo uma batalha de rima hiper pesada E quando ela viu aquilo, ela só começou Fluffy 2 vomitou duas vezes em uma única viagem em 60 minutos Neste dia aprendemos que essa garota de California se emociona muito em viagem de carro É inegável Eu não quero ter que falar muito nos detalhes, porque eu vou ter que desenhar eles Mas vamos dizer que a mão da Gif estava meio cheia Eu abri a sacola de vômito e ela jogou toda a segunda leva de vômito dentro da sacola E também os guardanapos acabaram, porque não esperávamos ter que fazer isso duas vezes Quiçá uma vez Então a Gif teve que dirigir o resto do caminho com a mão cheia daquilo A gente pensou na ideia da Fluffy 1 lamber a mão da Gif pra limpar Mas depois de debater a ideia, decidimos que isso seria nojento Depois de dois vômitos de cachorro, finalmente chegamos a praia e vimos que tava super lotada E a maioria das pessoas nem tava usando máscara E eu me segurei pra não jogar aquela sacola de vômito em alguém Mas depois de um pouco de debate, decidimos que talvez ainda precisássemos dela Felizmente, não tínhamos que pensar se entrar ainda era uma boa ideia Porque, assim que chegamos, um xerife tava trancando o portão da frente A praia estava lotada Não se preocupe, amor Disse a Gif Pois eu devo achar outro lugar rapidinho Com o meu celular eu espio Uma praia bem aqui pertinho Fim do diálogo Então a gente foi tentar outra praia Mas quando chegamos lá já estava em capacidade máxima Talvez se não parássemos pra limpar o vômito, tivéssemos chegado lá a tempo Mas pensando bem, não ia ter jeito algum da gente relaxar numa praia lotada Com a capacidade máxima no meio da pandemia O lado bom da costa é que a borda inteira é uma praia Então podíamos fazer isso o dia inteiro Eu achei uma praia que era 15 minutos dali Então simbora! Eu sugeri pararmos no Walmart ou no posto de gasolina ou algo assim Pra lavarmos nossas mãos antes de ir Mas a minha namorada estava determinada a lavar suas mãos na água salgada do Oceano Pacífico Chegando na terceira praia O estacionamento estava vazio e lacrado Mas ainda tinha algumas pessoas relaxando lá E a praia não estava nem perto de estar lotada Então com certeza podíamos achar um local seguro Pra finalmente relaxar E limpar esse vômito aí, que nojo! Se você está pensando que essa praia está fechada E as pessoas só estão ignorando as placas de fechado A gente pensou isso também Mas tinham salvavidas lá então Talvez os carros só estejam praticando distanciamento social Ah, sei lá A gente estacionou meio longe da praia Então tínhamos que andar a maioria do caminho Mas quando saímos do carro Era a vez da Fluffy 1 causar problemas Ela se inclinou E cagou metade do peso dela naquele pedaço de grama Eu acho que esse dia não teria essa vazão Se eu tivesse que pegar essa merda em minha mão Falando em merda O Fluffy 2 parecia estar se sentindo como uma E terem ido pra casa Enquanto isso o Fluffy 1 estava tipo Ah é, tava segurando isso aí Mas agora chegamos no destino Pelo amor de Deus Vamos brincar de ficar quieto Não foi a melhor viagem de carro Mas tanto faz, esquece isso A gente está de chinelinho Com nossas toalhas Protetor Essas delícias aqui Pra ter um maravilhoso Relajante de ir na praia E a gente andou todo esse caminho Pra ver a pior coisa possível Que nos poderia acontecer Não, não era uma balé encalhada Nem minha ex-namorada O que vimos foi uma placa posta na entrada Que continha apenas três palavras E essas palavras eram Cachorros não permitidos Fluffy 1 era a única coisa feliz naquele momento Sem saber que era a parte da razão da viagem Ter sido arruinada Isso não vai me parar Porque eu não sei ler Então, o que a gente faz? Bem, nós comemos os sanduíches Num banquinho Perto da praia Com os cachorros Mas não tínhamos nada pra beber Porque usamos a água pra lavar as mãos E a gente não conseguiu ficar na praia Como planejamos Então fizemos o que os lutadores chamam de Jogar a toalha Voltamos pra casa de mãos vazias Graças a Deus Os dois Fluffy ficaram bem cansados do dia Mesmo sem ter feito nada Além de ficar sujando as coisas pra lá e pra cá Eu amo esses bebezões aqui Mas eu não vou levar eles pra pra praia nunca mais Não é como se eles pudessem de qualquer jeito Não tem um final feliz pra essa história A gente ficou bem triste Mas às vezes As melhores viagens São aquelas que você passa Com as pessoas que você ama E às vezes A vida jogaria nos seus olhos E aí E aí E assim ficou pronto.